Oiê! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e se você acompanha aqui o canal você sabe que eu era uma garota muito tímida na minha infância e aí nesses últimos anos de blog eu aprendi a lidar um pouquinho com essa timidez e isso me ajudou a fazer novos amigos. Então eu pensei em gravar um vídeo pra compartilhar com vocês como eu aprendi a lidar com a timidez e o que eu faço pra fazer novos amigos. Espero que vocês gostem! Não acredito, ela tá lendo o John Green, o meu John Green. Será que ela sabe que ele tem tipo um canal do YouTube, o melhor canal ever? E ele fala rápido pra caramba. Se ele fala assim, não, eu vou falar. Eu preciso ir falar. Vou lá, eu vou lá. Oi, tudo bom? Oi, tudo e você? Também. Eu vi você lendo esse livro aí. Você conhece o autor dele, o John Green? Ai, eu conheço, mas é o primeiro livro que eu leio. Triste, né? É, esse é triste, mas ele tem um canal que ele é muito engraçado. Do YouTube? Muito engraçado no YouTube. Eu não sabia. Ele fala, tipo, muito rápido. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Não, tá. Se você tiver muito afim de falar com uma pessoa, mas não tá com coragem, tenta encontrar algo em comum. É muito mais fácil quando vocês duas já gostam de alguma coisa. Então, olha a sua volta, vê o que você curte aquela pessoa também e usa isso pra falar o primeiro oi. Essa é muito boa. Cara, K-pop é viciante, né? Aumentei. Tá. Imagina o show. Ai, eu quero ir. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Vocês gostam da K-pop? Hã? Da banda K-pop. É que eu tenho uma playlist no Spotify, tipo, só com essa banda. Eu sou viciada. Que banda? Eu vi vocês falando do show, né, deles. De quem? Da K-pop. Não existe uma banda que chama K-pop? Sabe que eu demorei muito tempo pra entender? Que tudo bem você ser diferente. Já aconteceu isso comigo, tá? Tava saindo com um cara, aí eu falei assim, Ai, essa música meu pai ouvia super no carro nos anos 90. E a música tinha acabado de sair. Então, assim, não tenta ser uma coisa que você não é. E é legal você ser diferente, porque você sempre acrescenta alguma coisa na conversa, sabe? A gente tem essa mania de que a gente precisa mudar pra fazer parte de um grupo. Quando, na verdade, a gente é muito mais interessante quando tem a nossa própria voz. Quando tem a nossa personalidade envolvida. A gente demora um tempo pra perceber isso. Mas quando percebe, é tão legal você ser você, a pessoa. Tipo, escutar uma música e falar, nossa, essa música é a cara da Bruna. Ou ver uma meia listrada e falar, nossa, a Bruna super usaria isso. E se eu não tivesse o meu próprio estilo, o meu próprio jeito de ver o mundo, provavelmente eu seria igual a uma outra pessoa que já existe. Daí não tem graça, né? Bruna! Você vai querer comemorar o aniversário, filha? Tem que falar pro seu pai. Dá pra fazer um churrasco aqui em casa, se você quiser. Tá bom, mãe? Eu vou pensar. Tá bom? Tá! Churrasco. Com as dez pessoas, né? Será que a Barry conta com alguma pessoa? Não sei se ninguém vier. Não, mas o que eu vou fazer com dez pessoas aqui, além de comer churrasco? Não tem o que fazer com essas pessoas. Vai ser chato. Aí depois, no outro dia, todo mundo vai falar... Até que horas que vai durar o churrasco? É umas cinco, né? Então, tipo, são cinco horas de entretenimento. Não sei o que fazer com essas pessoas aqui. Não sei nem se eles vão vir. Olha, eu confesso que essa cena da festa, de medo de não aparecer ninguém, eu tirei do meu passado, porque eu já passei por isso. E você não precisa ter medo. Esses medos, eles impedem a gente de viver tanta coisa legal, tantos momentos inesquecíveis. Então, se você tá passando por isso, diga sim. Esse foi o meu desafio no começo do ano, saber dizer, mas sim. E isso me deixou tão mais feliz, eu conheci tantas pessoas legais, você deveria tentar. Você precisa aprender a curtir a solidão, mas não se apoiar nela. Às vezes a gente se contenta só com a própria companhia, mas a maioria dos momentos incríveis que eu vivi na minha vida, eu tava com alguém legal. É muito melhor quando você consegue compartilhar isso. Tanto os momentos bons, quanto os momentos ruins, porque aí eles passam mais rapidinho. E aí, se alguém te magoou muito sério, você perdeu a confiança na humanidade, você acha que todas as pessoas do mundo são iguais, isso não é verdade. Eu acho que ao longo da vida a gente vai se decepcionar várias vezes, mas no dia seguinte você vai conhecer uma pessoa, sei lá, num café, que escutou uma música que você achou legal e aí vocês vão criar amigas, e aí vocês vão numa festa junto, aí vocês vão ter um monte de histórias pra contar, e aí ela vai ser a madrinha da sua filha e você vai ter, tipo, isso pro resto da vida. Então é muito diferente com cada uma das pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então não dá pra ficar comparando assim e levando tudo tão a sério, sabe? Existem muitas pessoas no mundo, mas só você pensa do seu jeito. Só você seria capaz de responder daquele jeito, de fazer aquela piada naquele momento. Então não se sinta dispensável, sabe? Se aquela pessoa não te valoriza, não é uma boa amizade, vai pra outra. Conheça outras pessoas. Tem muitas pessoas no mundo e muitas pessoas que te fariam muito feliz. Só você dá a oportunidade de te conhecer. Eu não sei pra onde que eu começo a estudar, sabe? Trabalho, tá de cidade de trabalho. E daí, tipo assim, não é igual a sua escola, sabe? Tá muito puxado. Eu falo pra minha mãe assim que não dá tempo mesmo, porque eu não sei pra onde eu começo. Nossa, você ouviu isso? Caraca, eu acho que tem a minha barriga. Eu tô com muita fome, muita fome. Ô mãe! O almoço tá pronto! Nossa. Vamos lá ver? É o melhor que eu fiz risoto hoje. Ai, eu amo risoto. Vem, Bela. Vamos comer risoto? Ter amigos não é só ser popular no Instagram, popular no Facebook. Você precisa de fato se comportar como amigo, ouvir o que o outro tem a dizer. Porque às vezes a gente foca tanto nos nossos problemas, na nossa vida, que a gente esquece de demonstrar interesse pelo que a pessoa tá falando. Isso é tão importante. Provavelmente algum dia da sua vida você já esteve do outro lado, quando você tá contando uma coisa super interessante e a pessoa meio que tá tipo, ah, boa, legal, aham. Então, presta atenção se você não tá fazendo isso e se esse não é o motivo das pessoas estarem se afastando de você. Demonstre o interesse, demonstre o que você tá sentindo. Não tem essa, essa coisa de joguinho, tipo, ai, eu vou fazer é difícil, ai, não sei o que. Não funciona na vida real, é só no filme. Bru! Abriram as inscrições pro curso de dança na escola. As meninas todas vão. Posso se inscrever? Hum, que dia que vai ser mesmo? Terça e quinta à tarde. Putz, eu não posso. Por quê? Porque no último semestre eu fiquei estudando, ai eu não assisti Game of Thrones, a nova temporada, então eu já tinha me programado pra assistir mais ou menos nesses dias. Mas você vê depois. Não, imagina, já tô super atrasada, já tomei vários spoilers. Não posso. Mas, mas não, churrasco de fim de ano você vai, né? Vai ser lá na Fazenda. Que dia mesmo? Dezoito. Ah, não dá. Sabe por quê? Hum. Dezoito é o dia que eu tenho que levar a Barry pra vacinar. Ficou outra raiva. Mas só nesse dia? Só nesse dia. Esse dia parece que a raiva é mais forte. Só você não vai participar? É. Eu acho. Que chato. Ah, mas ano que vem vai ter de novo, não vai? É igual, sempre igual, piscina, aí fulano fica com o fulano, aí depois comida. Ah, eu não sei. Eu vou, eu vou nos dois. Game of Thrones muito melhor. Se você não se identifica com as pessoas que estão à sua volta, você precisa se expor a novas situações. Então pega aí na sua rotina um convite que você disse não, algo que você deixou pra depois e pra querer ficar em casa assistindo série. Conheça pessoas novas, deixe que essas pessoas te levem pra lugares diferentes, pra você se conhecer também. Eu acho que isso é uma coisa importante da amizade. Você conhece mais de você quando você deixa as pessoas participarem da sua vida. Todos os momentos ficam ainda melhores quando compartilhados com alguém. Então talvez o que falte na sua rotina é você dizer mais sim pras oportunidades que aparecem. Tem uma dica que sempre funciona no primeiro dia de aula, já pro ano que vem essa, hein? leva no primeiro dia, tipo, um livro que te defina, sei lá, uma história em quadrinho, uma bolsa que tem tudo a ver com você, uma boina. É muito legal quando você expressa quem você é através da moda, através do seu estilo, porque aquele é um gancho pra outra pessoa te olhar e falar, nossa, aquela menina é interessante. Eu sempre fiz isso. Como eu era tímida, eu não tinha coragem de falar as coisas que eu pensava. Então eu usava boina, batom vermelho, vestidinho rodadinho, coturno. Uma roupa que na minha cidade, lá no interior, é super diferente. Então todo mundo ficava, quem é aquela menina estranha? E eu amava isso, porque só se aproximavam de mim quem se interessava por essa estranheza e, consequentemente, se interessava por mim. Então é um jeito de você mostrar quem você é sem falar nada. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi divertido pensar nessas ceninhas, porque a maioria dessas situações eu já vivi e tenho certeza que vocês também. Deixem aqui nos comentários se vocês também são tímidos, como vocês fazem pra superar a timidez e conhecer pessoas novas na escola. Se você gostou desse vídeo, dá like e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais ou mandar, assim, sem querer, pra aquela sua amiga tímida que vive falando sobre, ah, eu não consigo fazer amiga, eu não consigo fazer amigo. manda esse vídeo pra ela que eu acho que vai ajudar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!